tempo até que eu comecei a enxergar também a realidade das coisas mesma coisa que eu falei a realidade você trabalhar com uma estagiária de publicidade aí tipo assim a realidade você trabalhar com internet sabe você flopa as coisas as pessoas enjoam as marcas dependendo do segmento não querem pagar o que vale então tipo eu sofri um pouco disso no que eu era muito nichada de desenho e aí chega uma hora que assim se saturou entendeu todas as marcas ali de desenho já trabalhar com você não vão ficar todo mês trabalhando com você né e aí como eu e as marcas de desenho pagam pouco é porque eu lembro que o mercado assim de moda e beleza eles as marcas já tinham noção de como funcionava o trabalho de influência e tal já pagavam direitinho e tudo mas no meio ali de arte era novidade sabe então era uma marca ou outra que pagava o justo e eu nunca aceitei tipo receber menos nunca se você eu durmo com vou dormir tranquila que sabe eu não não fiz o não puxei o mercado para baixo sabe porque se uma pessoa faz barato aí perto do mundo né e aí chegou uma hora que eu falei não preciso dar um jeito de continuar aqui na internet enfim e aí eu via que o meu canal do youtube a galera gostava muito dos tutoriais e aprender a desenhar e tudo mas também gostavam tipo de ver o lucas de ver os gatinhos de ver as coisas rotina daí eu fui abrindo um pouquinho mais e também ali forçando uma barra ali na agência ó vê se não rola um público que deu uma marquinha diferente né tipo a essa marca quer fechar um pouquinho menos para dar uma apertada mas tudo bem eu aceito um pouquinho menos ali do que eu costumo receber não tão baixo tal e aí eu fui ganhando espaço em outros lugares e hoje a gente trabalha fazendo tipo assim meu trabalho mudou completamente eu passo vários dias da semana escrevendo roteiro e gravando gravando público gravando vídeo tal né vídeo orgânico também mas é muito mais é muito mais em cima de vídeo do que em cima de desenho é publicidade é publicidade a gente que virou uma agência Tchau, tchau.